Hoje o Mosaico veio acompanhar a 50ª Convenção Nacional organizada pela CONIB. O evento, que tem duração de três dias, conta com uma grande programação, incluindo jornalistas, líderes comunitários e representantes das federadas. Vamos conferir. Olha, a convenção é uma excelente oportunidade para a gente promover networking, para a gente estudar, para a gente debater. A gente aproveita essa oportunidade para fazer uma prestação de contas do que estamos fazendo, cada uma das suas federadas. Nós temos 14 unidades na federação, então a gente trabalha com uma certa autonomia, mas nós temos temas que são temas comuns a todos. Então é uma excelente oportunidade para a gente promover essa sinergia. Nós temos aqui uma demonstração clara da pujança da nossa comunidade, a presença da comunidade judaica em vários estados do nosso país e uma força com uma liderança que se preocupa, engajada e preocupada com os desafios que nós temos, tanto do ponto de vista da nossa realidade, a realidade brasileira, como da vida dos judeus aqui em nosso país. A gente sempre busca trazer muitos debates relevantes para a comunidade judaica. Hoje, especialmente, a gente vai fazer o lançamento de um guia sobre discurso de ódio, ou seja, como interpretar, como avaliar se algum discurso que há na internet ou em qualquer tipo de mídia pode ser considerado um discurso de ódio ou não. Então a gente fez um projeto de pesquisa junto com a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que estudaram todas as legislações no Brasil e no mundo, estudaram todos os casos práticos, decisões judiciais, doutrina, para conseguir trazer um guia prático para que a gente possa ter uma avaliação do que é ou não é discurso de ódio, que é um tema super caro para a nossa comunidade judaica, porque, infelizmente, muitas vezes a gente enfrenta muito preconceito, muito ódio, então a gente quer desmistificar um pouquinho o que é e o que não é. Fora isso, dentro da nossa convenção, a gente tem muita discussão sobre política, sobre advoca-se, muitos temas relevantes que a gente vai debater aqui hoje, a gente está bastante animado. Bom, primeiro, é um prazer estar com os telespectadores do Mosaico mais uma vez nessa ocasião tão importante para nós, que é a nossa 50ª Convenção Nacional. Começamos hoje, logo teve os aspectos formais de prestação de contas, de eleição de segundo vice-presidente, e já deslanchamos com a apresentação da cartilha sobre o discurso de ódio. Que é um projeto que a gente vem fazendo com a Fundação Getúlio Vargas, já há alguns anos, e agora entra na sua fase prática de implementação. Qual que é o objetivo e a importância das convenções? Acho que ela tem um aspecto de congraçamento, de encontro, porque tudo bem que hoje em dia você tem redes sociais, Skype, teleconferência, tudo isso é muito bom e facilita a vida, mas de fato o contato olho no olho ainda tem a sua importância e a gente poder conversar e trocar um pouco durante esses dias é muito bom. Acho que além dessa finalidade social e comunitária, tem uma finalidade informativa também, das pessoas se informarem e voltarem para as suas comunidades com o estado da arte nos vários campos do que está acontecendo, e também tem uma finalidade política. A gente convida representantes, parlamentares, autoridades para estar conosco, para falar o que a gente faz, para que eles nos conheçam melhor e a gente possa também estar mais próximo e influenciar no nosso trabalho de relacionamento. E nós chegamos ao fim da convenção e agradecemos a Conib pelo convite. Voltamos para o estúdio. Obrigado.